Como treinar cada vendedor, sendo que eles têm características diferentes? Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. A gente sabe que, quando você olha para a equipe de vendas, cada um tem seus talentos, tem suas características, tem suas habilidades e suas limitações, suas dificuldades, seus desafios. E não são exatamente iguais. A gente percebe que, até quando eu estou com as equipes, eu brinco com eles e digo assim, olha, eu olho para o rosto de cada um e vejo um rosto diferente, eu vejo que tem características, traços muito específicos de cada um. Não é verdade? Isso significa o quê? Que não adianta a gente ter um treinamento padrão e uma forma única de conduzir a capacitação e o acompanhamento do time, da equipe, sendo que você tem também as particularidades, as individualidades, que é importante que se conheça para individualizar também a solução. O que eu estou dizendo? Como traduzir isso na prática? Bom, veja bem, a gente percebe que alguns vendedores, algumas vendedoras têm muita facilidade em abrir venda, em trazer o cliente para dentro da loja, fazer demonstração, mas tem dificuldade de fechamento. Outros são mais quentos, são mais objetivos, mas fecham bastante venda. Outros são correria. Atende, está na vez, volta, tal, tal, aí vende, 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 mas tiquete médio de baixo. Outros têm muita habilidade, traz o cliente e quando vendem, vendem, sai o cliente cheio de sacola da loja e tal. Ou seja, enfim, você tem então aquela vendedora que tem um tiquete médio lá em cima, consegue realmente fazer, colocar muitas peças, encantar o cliente, trabalhar com todas as ferramentas, etc, etc, etc. E outras que são correria e assim por diante. Ou seja, é importante que a gente tenha uma maneira de você, primeiro, medir isso. Como é a minha taxa de sucesso? Quantos clientes entraram na minha loja? Quantos deixaram de comprar? A compra, a venda, o resultado, a gente sabe, está no seu sistema. Só tirar um relatório você sabe quantas vendas você fez, quanto é que você vendeu, se bateu meta, não bateu meta, se está na meta, enfim. Mas a perda não. O que é a perda? A não ser que você tenha uma ferramenta, você não consegue saber quantos clientes entraram na sua loja e não compraram. Segundo, por que não compraram? Por que você perdeu a venda? Essa é uma informação poderosíssima, porque a partir do momento que você descobre por que perdeu venda, você tem condições de tomar as ações corretivas, de corrigir onde está o problema e passar a converter mais vendas. Essa é a melhor maneira de você crescer seus números, seus resultados. Não é verdade? Porque são números que já estão dentro da loja. Você pode corrigir, aplicar uma correção e transformar esse limão numa limonada, em resultados positivos. Agora, como fazer isso? Você precisa primeiro de ferramenta. Segundo, individualizar. Porque quando você olha para a equipe, como eu comecei dizendo, você vê que tem particularidades. Alguns têm mais habilidades em uma área, outros em outras, e assim por diante, e assim com mais dificuldades. Quando você mede a taxa de conversão individualmente, você vai perceber que tem desvios e tem diferenças significativas entre um e outro. E os motivos de perda de venda também. Você vai pegar, por exemplo, a cliente só olhando. Ah, o cliente que entrou na loja, só para dar uma olhadinha. Você tira a média da loja, ah, está em torno de 15%, 16%. Aí você vai pegar uma vendedora com 30% de cliente só olhando. Ah, por quê? Por que só os clientes dela que estão só olhando? Percebe? Por que existe essa diferença? O que está causando isso? E os outros motivos? Você vai pegar, por exemplo, perda de venda por conta de preço. O cliente achou caro e não comprou. Aí você vai pegar a média da loja, está lá, 3%. Aí você vai pegar o vendedor com 12% de perda de venda por conta de preço. Ou seja, em resumo, você vai perceber que existem distorções nos números, dos motivos pelos quais os vendedores perdem venda na sua loja, mesmo a quantidade de atendimentos e outros indicadores. Se você monitorar, você vai perceber que existe isso. E aí fica muito mais fácil você individualizar. Então existem os treinamentos básicos, que são gerais para todos, técnicas de vendas, como abordar o cliente, abrir a venda, fazer sondagem, demonstração, etc. E tal, o fechamento, vendas complementares adicionais, a parte operacional da loja, o conhecimento de produto, isso é geral. Depois o acompanhamento individualizado. Essa vendedora, esse vendedor tem dificuldade aqui nesse tipo de objeção. Então eu preciso treinar, reforçar mais especificamente como contornar isso, como resolver essa objeção para poder elevar a minha taxa de sucesso em cima desse espaço que a gente está encontrando de melhoria. E essa outra vendedora aqui, eu não estou olhando, esse aqui é no preço, esse aqui reserva muito, esse aqui é falta de mercadoria, não sabe fazer a venda alternativa, e assim por diante. Ou seja, é fundamental, é estratégico, quando você descobre as individualidades de perda de venda da equipe, de cada um, porque permite que você trabalhe individualmente. E com absoluta certeza, só com esse tipo de controle, a gente cresce muito os nossos resultados. Porque você é diagnóstico, você sabe onde está doendo, o que está causando a dor. É só entrar com o remédio, aplicar o remédio certo ali, que os resultados aparecem na hora. Aí você deve estar se perguntando, mas como eu faço isso? Acesse a minha plataforma, eu tenho 100% gratuito, um sistema de controle de tráfego, que você vai, assim, de maneira muito simplificada, implantar esse controle e imediatamente fazer esse diagnóstico e começar a transformar seus resultados. E mais, você entrando, você também tem um curso 100% gratuito. Irmelina, por que você faz isso? Para você conhecer a minha plataforma. Eu tenho absoluta convicção que a partir do momento que você acessar e começar a utilizar, você vai perceber o poder da ferramenta, como você consegue alavancar resultados, e vai conhecer a minha plataforma. É simples assim. E você não paga nada por isso. É 100% gratuito, é só o trabalho de você implantar e começar a colher os frutos. Então, não perca tempo, individualize, enxergue exatamente onde é que estão os espaços de melhoria e comece imediatamente a transformar seus resultados. O investimento é zero, é só trabalho. E a partir daí, se você achar conveniente, se você achar que é o momento adequado, eu tenho uma plataforma completa com todas as capacitações que você também vai precisar para gerente de loja, para treinamento de vendedores, para a área de compras, para a área financeira, mas comece monitorando o seu tráfego, sua taxa de conversão, motivos de perda de venda e a análise individual por cada elemento da sua equipe. Eu garanto para você, é poderoso e transformador. Beleza? Então é isso. Sucesso para você. Te vejo por aí. Um grande abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto